A gente chegou hoje e já mandou matar, foi dois galos que mandou matar, já fez feijão, feijão, macarrão, arroz, macarrão, arroz, macarrão, claro que vai para o meu canal. Daqui a pouco a gente vai sentar aqui e só encher a pancinha. Olha as crianças aqui na rede também. Olha a cara dela. Olha a outra ali. As crianças brincando aqui. As outras aqui abandonadas, olha. E eles aqui jogando. Tá jogando uma sinuquinha. O meu quarto. Olha, tem esse quarto aqui, olha. Tem esse. Ah, a câmera ficou ruim. Aqui. E esse aqui é o meu. É escuro, meu filho tá dormindo. Já botei minhas coisas aqui, ainda falta arrumar tudo. A gente chegou hoje, né? Tá uma bagunça. Meu filho dormindo. Já forrei aqui a cama, né? Aqui. Aqui é um banheiro. Acabou de ir mostrando um pouquinho de tudo que a gente for fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês. Me acompanha aí, galera. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Bom dia, Senhor. Nós entramos na tua presença, Deus, para pedir a ti, Senhor. Primeiramente, perdão pelos nossos pecados. Deus, pelas nossas pagas, erro, pensamento, transgressões. Pai amado, Pai querido, que nessa tarde o Senhor vença, Senhor, abençoar, meu Deus, esse alimento. Guarda cada um, lembra do mal, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito com nós, Senhor. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando para reunir aqui neste lugar, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Pai amado, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Amém. Glória a Deus. Ai, a galinhada que minha mãe preparou. Meu irmão. É o que? É duas galinhas? Dois galos. É dois galos. Tô, meu irmão. Tô, meu irmão. Meu amor. ó, o pessoal tá servindo aqui, já. Tá. Eu tô arrumando? Eu tô arrumando. Espera aí, arrancar um negócio aqui, Adam. Tostinho. Uh, delícia. Eu quero pegar o botão aqui.